Beleza, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser a continuação, hein? Bom, eu vou explicar aqui antes Eu tava achando alguns ovos, matando alguns boss Aí eu evoluí de nível, como vocês podem ver ali, ok? E de dano também, né? Agora vamos ver se a gente consegue até o nível 200 Isso vai ser muito difícil Lembrando que eu não vou fazer o nível 200 Tipo agora, tipo um filme, sabe? Então, vamos lá E aí 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 E aí